Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora sobre a dúvida campeã das últimas semanas que chegou pra gente. Lipo-HD ou lipoaspiração de alta definição. Chegou muitas perguntas sobre isso. E algumas é, doutor, eu vou ficar com o meu abdômen travado, em tanquinho com essa lipoaspiração? E a resposta é, depende. Depende do quê? Muito mais da pessoa. Porque a lipoaspiração de alta definição é um tipo de lipoaspiração que retira o excesso de gordura corporal do paciente, respeitando a anatomia da musculatura da pessoa. Ou seja, a gente vai retirar o excesso, delimitando os músculos do abdômen, do contorno, do dorso, dos braços, para aparecer mais a sua musculatura. Se você estiver totalmente sedentário, sem musculatura, o mínimo de musculatura, malhando, você não vai mostrar muito o resultado. Seu resultado vai ser menor. Você vai ter um resultado de uma lipoaspiração, uma média ou de uma baixa definição, uma lipoaspiração tradicional. Então a dica é, mantenha um estilo de vida bom, malhando bem, que a lipoaspiração de alta definição, ou a lipoaspiração de contorno corporal com definição, vai te dar um resultado muito melhor. Então essa é a dica, o estilo de vida.